Com a loura morena na nave, a caminho do motel E o som tocando firme, só TZ da Coronel É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Sou jogador caro, e é certo que tu sabe Achileiro da putaria no nível Luiz Soares Tu pegou a visão, foi tu pegou Vai jogando a tcheca pros amigos, boneca Festa do Dudu não tem perigo, relaxa perereca Olha as piranha querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Vai jogando a tcheca pros amigos, boneca Festa do Dudu não tem perigo, relaxa perereca Olha as piranha querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH BH é quem? BH é elas BH é quem? BH é elas Que libera a xerequinha que gosta do trepa trepa BH é quem? BH é elas BH é quem? BH é elas Que libera a xerequinha que gosta do trepa trepa Sou jogador caro e é certo que tu sabe Achileiro da putaria no nível Luiz Soares Tu pegou a visão, foi tu pegou Vai jogando a tcheca pros amigos, boneca Festa do Dudu não tem perigo, relaxa perereca Olha as piranha querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Vai jogando a tcheca pros amigos, boneca Festa do Dudu não tem perigo, relaxa perereca Olha as piranha querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH BH é quem? BH é elas BH é quem? BH é elas BH é quem? BH é elas Que libera a xerequinha que gosta do trepa trepa Que libera a xerequinha que gosta do trepa trepa